Temos um impostor entre os Smiling Creators! Você consegue descobrir quem é? Eu vou mostrar eles de pertinho! E quando você ver o impostor, você já deixa o like rápido, tá? E aí, se você encontrou, não conta pra ninguém, só deixa o like aí! Mas você pode me dizer qual é o Smiling Creators que tá faltando? Eu falo Poppy, vocês falam... Playtime! Eu disse Poppy... Playtime! Vamos lá, galerinha! Eu quero todo mundo deixando nos comentários... Playtime! Pra gente ir numa viagem insana pra conhecer a fábrica de Pop Playtime! É! Alec, é só a gente pegar aquele ônibus logo ali! Prontíssimo! Erra! Quem aí queria estar junto com a gente nesse ônibus? Ah, eu... Isso tá parecendo uma coisa estranha... A gente está num ônibus pra... Oh! Mas isso não é... Isso não é... Playtime! A gente tá indo pra terra do Rainbow Friends! Ah, não! É a mãozinha do Catnip! Foi a mão... Será que não era a mão do Purple? Não... Não... Tem certeza? Gente, isso aqui é o Rainbow Friends! Então, se vocês preferem o Pop Playtime, é o Rainbow Friends! Eu prefiro o Pop Playtime! Não! Eu! Tardo demais! Já entramos! Um minuto de silêncio! Pipí! Paramos? No meio do nada? É que a gente já tá na fábrica, né? Não lembro nada! Ai, Oxi! Isso não parece uma terra divertida! Nós deveríamos ir lá dar uma olhada! Olhada? Será, Aliki? Ô, Cauã, será mesmo que a gente devia dar uma olhadinha? Eu acho que sim, né? Pra isso, a gente vai precisar atravessar o rio! Mãe, eu sou boa em parkour! Vamos lá! Cuidado, tá? Porque com certeza o rio... Você tá me zoando! Ah, o outro morreu também, Kiki! Tadinho! Eu vou rever! Só eu consegui passar desse... E eu também! Mentira! Cadê? Nem o Miguel? Ah, eu dei a vida por Cauã e o Miguel não vem! Que testreza! Olha aqui, tem vários... É... Friends? Como é que é? Critters? Smiling Critters? É! Bem-vindos à fábrica de Pop Playtime! Antes de entrar, vocês precisam se transformar em Smiling Critters! Galera, a gente tem 31 segundos pra escolher que Morph queremos ser! Eu vou virar o Hop! O meu preferido... Quem sabe qual é o meu preferido? Ele faz assim, ó... Ficou frio? Não é assim, não é... É assim, ó... Ai, querido, ó... Tá acabando o meu tempo, eu preciso escolher! Boba! Eu escolho você! Boba, Boba, Fante! E cadê? Cadê o... Oh, que bonitinho! Cada um é um... Ai, nossa, mas que bonitinho! Agora vocês podem entrar! Ai, olha meu rabinho, gente! E olha a minha orelhinha, mãe! De qual vocês gostaram mais? Lembra que quem comenta ganha nome na plaquinha! Gustavo, Nicolas, Matias, Eduardo e Emily! Ok! A gente tava pendurado um no outro! Não! Hug! Oh! Não acredito! É o Hug, Hug do primeiro, do capítulo um! Hug, Hug! Hug! Cadê a chave que você segurava aqui, hein? Dá pra mim pra gente escapar desse lugar, porque eu tô vendo que não vai dar bom! Olha aqui! Onde eu tô? O Bub! Ele tá me segurando! O Hug me pegou, galera! Olha onde que eu tô! Eu tô com fome, mãe! Você sempre tá com fome, né? Impressionante! Vamos lá comer! Cauã! Cauã também tá com fome! Cauã Hug! Vamos para a cafeteria! Lá, lá, lá! É... Cauã Bear! Cauã Bear! O quê? Mas... Mas é... Se tá abandonado, como que vai ter comida aqui? Olha como que eu sinto! Você que vai preparar a comida, Alex! Eu! Eu! É, falou ali que você ia preparar comida! Vai lá preparar comida! Tô com fome! Eu tô com fome! Eu tô com fome e quero merda! Ah, não vai! Porque não tem comida, ó! Nesse pote não tem, nesse pote não tem, nesse pote não tem, naquele não tem, naquele nenhum! Não existe comida nesse lugar! E se a gente pedir um iFood? Olá! Eu só falei de iFood e apareceu uma pizza pra gente! Pizza! Pizza! Você viu? Pizza! Pizza! Cadê minha? Minha pizza tava no meu cotovelo! Caraca, mãe! Ai, eu acho que meu estômago tá doendo, gente! Essa pizza não deu bom! Eu já comi a pizza! Caramba! Ai, eu tô ficando muito enjoado! Eu sabia! Essa pizza tava estragada, né? Agora eu preciso de um remédio! Não se preocupa que eu vou buscar, mãe! É uma bola de cristal! Não, mãe! Esse é o seu remédio! Ah, tá! É um potinho de poção! Vamos lá buscar, gente! Vamos lá, por favor! Tá bom! Mãe, vamos! Mas você busca! Eu tô aqui na frente! Mas eu tô passando mal! Por que que eu vou ir buscar? Muito obrigada, Alex! E agora tem um quartinho aqui, eu vou deitar! Ó! Vamos deitar mesmo! Eu escolho a azul, porque é da minha cor e eu quero ficar em cima! E eu escolho a verde, porque é da minha cor e eu quero ficar em cima! Tá mais gostoso! E cadê o Kawabair? Bear Kawabair! Ele tá aí! Hora do soninho! Naná, nenéns, que a Cuca vem pegar! Você que é o neném aqui! Eu sou o neném! E eu sou o adultão! Bom sonho! Tenho 40 mil anos! Não! O que é isso? Por que que a gente acordou? É meia-noite! Por que você me acordou? Eu tô com sono ainda, gente! Vocês ouviram isso? Vocês estão ouvindo o que tá acontecendo? Será que o Hugwug saiu do pedestal dele? Pelo amor de Deus! Não faz isso comigo, não! Eu sei, mas por que você me acordou? Corra! Ele vai me pegar! Vai me matar! Vai me torturar! Ele tá comendo pobre! Ele tá comendo caô aberto! Caô aberto! Você precisa correr! Eu vou me esconder aqui! Eu vou reviver o Caô aberto! Você vai ter que se reviver daqui a pouco! Porque o Catnab... Mais de ter! O Catnab vai te pegar! O Catnab te pega daqui, te pega de lá! Eu errei! Eu falei que a Cuca vem pegar, mas quem vem pegar é o Catnab! O Catnab! Não, ele vai morrer de novo! Eu tô análoga aqui! Ha, ha, ha! Agora eu não saio mais ele! Não acredito que ele morreu de novo! É, o Catnab! Ah! 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 Ele apareceu aqui do nada! Mas o que é isso? Mas o que é isso? Alec! Alec, Hopi! Hopi, Alec! Ele quer me pegar! Ele morreu! Ah! Como? Deixa ele aparecer aqui que agora eu tô preparado! Precisamos encontrar uma saída da... Ah! Turude! A gente vai ficar trancado, né mãe? Muita sorte! Ai, você só tem três pessoas! Ai, toma na cabeça! Eu também vou pegar o meu bastãozinho aqui que se alguém aparecer agora vai se ver com esse elefante! Olha! O quê? Galera, todos os cartazes do Pupi Playtime! Que lugar legal! Mãe, eu amei esse lugar! Só não gostei que tem um vácuo aí! Só que tá bloqueado! Também olha a porta lá no fundo! Ah! O vento lá! O vento lá! A gente vai fazer isso mesmo? A gente vai pular no... Mãe, eu só não gostei da sala porque... Eu só não gostei tanto da sala porque, ó, tem vácuo! Não caia no vácuo que o vácuo... Tem void! Já tô aqui na ventilação! Cada... Cada posterzinho lindo eu queria o meu quarto cheio... Cheio desses... Foi por pouco... Mãe, olha esse que lindo, né? É os Smiling Creators! Eu amo! Alec, rápido pela ventilação! Eu tô preparado! Vem, Hugwug! Vem aqui! Vem, Hugwug! Eu tô na frente! Você vai se ver comigo! Eu não consigo subir! Não dá pra subir com troço, Alec! Tá, sim! Você subiu com o bastão? Eu subi! Ó, meu rabinho abanando! É porque eu tô feliz? Nesse lugar medonho? Será que aqui tem fim? Eu tô chegando nunca no fim... Eu preciso ir embora daqui! Eu tenho medo de lugares apontados! Uiih! Ó, caímos em um escritório suspeito! Tem um botão aqui, Alec! Uma oficina! Será que a gente pode apertar esse botãozinho? Eu aperto! Sai daí! Será que esse botão abre essa porta? Eu devo abrir, né? Vamos lá, Alec! Pressione o botão! E vamos... Pressionei, mãe! O mistério misterioso está prestes a acontecer! Esta porta abriu! Mãe! O quê? Ah, tá! Achei que o Hugwug tinha subido! Ai, que susto! Não, o Hug continua aqui, gente! Oi, Hug! Eu acho que você é bonzinho, né? Uma tomada! Dá pra carregar no seu ar! É uma caixa de som! Por favor, façam seu caminho até a fábrica de brinquedos! Ué, mas a gente já não tá? Um gatinho! Eu amo! Eu lembro do gatinho abelha! Então, será que a gente vai construir ele agora? Já tô aqui, mãe! Uou! Por que serve esse botão aqui? Pra abrir uma porta! O Hugwug vai estar lá e pra te matar! Tem uma alavanca! Vem cá, puxa o botão! Aqui! Eu vou... F, F? Não! Não tá funcionando, gente! Como? Bem-vindos à minha fábrica de brinquedos! Mãe, você é um buba-buba coelho! Bupa-bope! Nós estaremos criando um brinquedo hoje, mas pra começar eu tenho algumas perguntas! Ah, nome da empresa! Tempo de jogo cool! Mãe, qual é a sua foto? Hugwug? É, Hugwug! Tempo de jogo e amigo! Eu não! Você foi nesse! Eu vou ir junto com o Hugwug! Eu só queria te enganar, Hugwug! Você queria que eu errasse, né, galerinha? Vocês estudaram Hugwug na escola? Isso não faz o menor sentido! Em que ano o Hugwug foi criado? Eu sei que é 1980 alguma coisa! 84, mãe! Então tá bom! Será? Eu acho que... Não! Aê! Qual é o número do experimento do Hugwug? 1.004 é o protótipo, não é? É! É o protótipo! Não, 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 não! Pensei! Gente, perde vida, Serrana! Qual azulejo não tá no salão? Olha aqui, ó! Tem amarelo, tem azul, vermelho, não tem verde! Tem você, Verge? É verdade! Quando que o capítulo 1 foi solto? Foi em outubro doce! Foi o mês do Halloween, o dia das crianças! É! E quando foi lançado o capítulo 2? Maio! Maio, maio, sim! Maio, sim! Ai, gente, tá bom? O Playtime, vocês sabiam alguma resposta dessa? Você errou! Quem é a melhor criatura sorridente? Soneca de gato! Ele sorri bastante, né? Ele tem um sorriso mortífero! Ele faz a gente morrer com esse sorriso! Mas lembra quando a gente matava ele? Tava todo magrelo com aquele sorrisão lá! Claro, claro! Muito obrigada por jogarem comigo! Isso vai dar ruim! Alguém apertou a alavanca da morte! E a energia se acabou, Alic! Vamos dar o fora daqui antes que... Opa! Cafeterio! A gente vai comer de novo? É! A gente vai conseguir pegar o trem pra sair daqui? Não! Não! A gente vai ligar a energia! Que ruim! Que nem em Pop Playtime, né? Não podia faltar aqui, né? Muito bem lembrado! É, mas eu não gosto de ligar a energia! Eu tô perdida! Aqui! Bora! Eu vou ligar a energia antes de você, Alic! Porque eu não estou com medo! Eu já tô aqui primeiro! Eu tenho medo de ficar no escuro, gente! Alô, alô! É igual o celular! Será que eu já tenho que dar a volta? Não, mas nem tem mão! Eu tenho mão! Se você não tem mão, o problema é seu! Uh-há! Ó, pressione o botão, Alic! Você pressionou o botão, Alic? Pressionou! E aqui? Eu já atingi, mãe! Oxi, eu não preciso fazer daí? Mas eu acento! Opa! Mas, ah, se eu soubesse, eu não tinha arriscado a minha vida aqui! Tem um monte de espinhos espinhosos mortíferos! O quê? Ah, agora a estação vai funcionar, Alic! A gente não vai funcionar! Ah, nada! Bora que eu quero pegar este trem pra África! Ei, conta a saída! A gente vai sair desse lugar! Eu achei que a gente ia sair pela estação de trem, né? Mas tá bom! Mãe, olha, eu já tô muito mais na frente! Pelo menos o Hug continua aqui, né? Só porque você disse! Alguém engoliu o Hug! Quer ver quem foi o Catnep que engoliu? Foi você, você tava com fome! Ah, falei, falei, falei! Pega seu bastão, Alic! Eu acho que a gente vai ter que bater nele em uma batalha mortífera! Bate, mãe! Você consegue! Ah, Alic, tá surgindo uns espinhos mortíferos no chão, Alic! Tem um dedozinho! Mãe, você bate no neném e eu bato no Catnep! Vai! Eu não, nenenzinho! Eu tenho um só! Aqui, Alic! Bate no neném! Eu não quero bater no neném! Ele é um neném! Eu tenho um só de... Não acredito que você já morreu! Não, eu não morri! Oi, gente! Então, cadê você? Mãe, bugou! Como assim? Você foi? Revive e renasce! Não dá pra reviver! Eu não morri, só bugou! Não acredito! Alic, venha que eu tô com 3% de vida! Eu preciso de ajuda! Não é? Aqui! Oi, Alic! Você não é mais um bug, você veio como Alic! Oh! Como assim? Ataque ele! Ai, eu morri! Você morreu! Eu quero reviver, por favor! Será que vamos conseguir derrotar o catnap malvadão? Eu vou conseguir! Só pode bater nele quando ele tá deitado! O que você tá fazendo? Você morreu de novo! Meu Deus! Eu não sabia que o catnap soltava lasers mortíferos, gente! Falta pouco, Alic! A gente consegue! Sento! Sem vida! Ai, sai correndo! Sai correndo! Alic, fique longe dos babies... Babies cats, porque você quase não tem vida, tá? É, eles são muito fãs! Só fica voando, pulando pra longe dele! E cuidado com os lasers! Nossa, mãe! Eu pulei por cima! Olha lá! A gente vai conseguir, galera! Todo mundo! Fome, catnap! Você não é de nada! Atara! Conseguimos! Conseguimos! Socorro! Socorro! O quê? Gente, ele tá aqui, ó! Olha o tanto de vidinha que eu tô... Se aparecer mais um catnap, você já era, Alic! Agora a gente pode ir ver a estação de trem, Alic! Vamos ver se a gente consegue sair daqui! Socorro! Socorro! Gente, onde é que a catnap tá aqui, galera? Me deixem ir, por favor! Você é malvado! Como que a gente vai deixar você sair, catnap? Eu não sou! Eu vou deixar vocês irem, eu prometo! Você acabou de tentar matar a gente! É que ele era malvado! Ele tava com a forma malvada! E é que ele tava com a catnap normal! Me perdoe, por favor! Tá, promessa! Ele tá falando, perdoe! Promessa e promessa! Eu vou libertá-lo, mãe! Ele parece ser bonzinho! E se eu clicar pra não libertar? Não, mãe, não! 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 Ele vai ser bonzinho! Ah, não! Eu queria voltar pra ele! Não! Pronto! Ah, não! Vamos te soltar! Isso vai dar ruim! Aqui, vamos soltar ele! Pronto, catnap! Lembre que você prometeu! Muito obrigada! Agora eu vou ajudar vocês! Puxa a alavanca e suba no trem! Ele tá sendo bonzinho, mãe! Ou isso é uma cilada? Vamos lá! Subimos no trem, catnap! E agora? Vai, entre! Ah, entrei no trem! Entrei! Eu tava em cima do trem, galera! Me perdoe por tudo! Tchau, amigos! Tchau, catnap! Tomara que você seja bonzinho! Gente, o catnap ajudou mesmo! Ah! O Pera? E você que queria matar ele! Pera que ele está entrando num buraco negro! Pode acontecer que nem a Poppy, lembra? Bom final! Então ele não vai extorsitar a gente? Legal, mãe! Eu amei esse final! Ele parece ser muito bonzinho! Galerinha, o que vocês acham? O catnap é bonzinho ou é malvado? Comenta aí, hein? E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho! Tchau, Foo! E aí? Vocês acham que o catnap é bonzinho?